Basculin, do tipo água, é um pokémon aquático verde que vem em três formas, sendo os mesmos nas variações listradas em azul e vermelho. Tem um corpo oval verde, afinando na parte traseira para uma barbatana caudal trapezoidal. Uma grossa faixa preta cobre a parte superior do corpo, da boca à cauda, e uma barbatana dorsal branca com quatro saliências semelhantes a pontas. Sua mandíbula inferior se projeta à frente da mandíbula superior, com uma pequena reentrância perto das bordas da boca. Ambas as formas têm três pontos pretos em ambos os lados do corpo, atrás das barbatanas peitorais. A principal diferença entre as três formas deste pokémon é a cor da faixa que separa o preto e o verde em seu corpo. Todas as suas formas têm barbatanas nos mesmos lugares, com uma no topo do corpo à frente da barbatana caudal, uma abaixo do corpo e duas barbatanas laterais. A forma listrada vermelha tem nadadeiras irregulares, que se assemelham a tridentes, e olhos vermelhos circulares, enquanto a forma listrada azul tem nadadeiras lisas ao redor com olhos azuis mais estreitos. Básculin de listras vermelhas e azuis são extremamente hostis, especialmente em relação à sua forma oposta. Geralmente começam a lutar entre si por território. No entanto, em raras ocasiões, uma forma pode nadar com a outra. É um pokémon cheio de vitalidade, se reproduzindo rapidamente. Quando um cardume de Básculin aparece em um lago, outros pokémon costumam fugir do local. Básculin costuma ser referido como o bandido do lago, ou o bandido do rio, e usa suas mandíbulas, que são fortes o suficiente para deixar marcas de mordidas em chapas de ferro, para devorar tudo em seu caminho. No entanto, apesar de sua reputação feroz, Básculin se torna a presa de pokémon mais fortes. A carne do Básculin listrado de azul tem um sabor leve, enquanto a carne de Básculin listrado de vermelho é mais gordurosa, sendo mais popular entre os jovens. Além disso, é um pokémon popular entre os pescadores devido à sua resistência. Muitas pessoas liberam Básculin em lagos ilegalmente, fazendo com que sua população cresça abundantemente. Em Isui, Básculin com listras brancas tem uma aparência semelhante às suas outras duas formas. Apesar de sua descrição, as listras acima de seus olhos são na verdade um tom muito claro de azul claro, assim como suas íris. Suas barbatanas peitorais são lisas como listrado azul, mas maiores. Suas barbatanas dorsais são pontiagudas e têm olhos grandes, como listrado vermelho. Sua mandíbula inferior é menor do que as mandíbulas de listrado vermelho ou azul, e ambas as mandíbulas inferior e superior têm saliência semelhantes a bicos na frente. Básculin listrado de branco é considerado uma forma regional. Ao contrário das outras duas formas, Básculin listrado branco são conhecidos por serem gentis e por viajar rio acima. Essa jornada costuma ser perigosa para a espécie, tanto que muitos deles não sobrevivem. Como resultado, as almas dos Básculin listrado de branco que não conseguiram são frequentemente deixadas para trás nas águas de Isui. No entanto, quando um ferido sobrevive, pode-se unir as almas dos que ficaram para trás para alcançar a evolução única de Básculin. Básculin podem ser facilmente vistos em rios e lagos, entretanto apenas em Isui os Básculin listrado de branco são encontrados.